Bom dia a todos, na manhã desta segunda-feira, agora a partir das 9 horas, a presidenta Dilma Rousseff participa de reunião de coordenação política aqui no Palácio do Planalto. Depois, às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma participa da cerimônia de assinatura do contrato de concessão de trecho da BR-101 no estado do Rio de Janeiro, a ponte Rio-Niterói. Maior ponte rodoviária do país, com mais de 13 quilômetros de extensão e por onde passam cerca de 56 milhões de veículos por ano, a ponte vai ser administrada por um período de 30 anos por uma empresa do grupo Eco Rodovias, que conquistou o leilão realizado em março. Depois dessa solenidade, a presidenta Dilma participa de reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, aqui no Palácio do Planalto. João Pedro Neto, direto do Planalto.